Música Estamos iniciando a Afinação, o seu programa de cultura e entretenimento. Hoje conversaremos sobre os festivais de música de Natal. E para conversar conosco, convidamos os produtores culturais, Liene Titã, produtora do Festival Mada, e Dorian Lima, produtor do MP Beco. Boa noite, Liene. Boa noite. Boa noite, Dorian. Boa noite. Gostaria de iniciar com uma pergunta aqui para o Dorian, saber como o Festival de Música MP Beco surgiu e com qual finalidade. O MP Beco surgiu da convivência da gente no Centro Histórico, no Beco da Lama, né? A nossa convivência com compositores, com poetas. E aí a gente descobriu essa necessidade, essa carência que existia de muito espaço para descentralizar a produção, né? A produção musical de Natal cresceu muito nos últimos anos. Então, aí se criou, veio a ideia de se fazer um festival de música. E você, Liene, você poderia falar um pouco sobre o Mada, como surgiu, qual era a finalidade? Eu acho que a finalidade era basicamente a mesma, né? Só que com a perspectiva de bandas de rock, bandas independentes, que não tinham cenário na cidade, né? Não tinha onde. E daí surgiu essa ideia. Antes, o Mada não tinha as bandas que a gente chama de headlines, né? Eram só as bandas independentes. Então, tinha um espaço aberto para elas, com o equipamento de som ótimo e um palco grande e tal, só para a banda independente. Então, assim, a intenção deles era isso, propagar mesmo, mostrar, dar espaço para esse tipo de som, um tipo de banda que não tinha muito espaço na tal. O Dorian nos falou que o idealizador do MP Beco foi ele próprio, né? E quem idealizou o Mada? Foi o chamado Jomas, né? Ele é o diretor do Mada, sempre idealizador. O natural do Natal mesmo? É, só que ele mora no Rio de Janeiro. Quais as diferenças, Dorian, entre festivais de competição e os festivais de mostra? É, bem, nesse sentido que ela falou, né, assim, de espaço, de vitrine, né? Eu acho que ambos têm o mesmo objetivo, certo? No nosso caso, o MP Beco é um festival que ele tem prêmio, certo? Ele, você defende uma música classificada, né? Quando você está classificado, você defende uma música. O festival paga prêmio, o festival ao final lança um DVD com os 10 sinalistas. Então, já no caso de outros festivais, como no caso do Mada, ele não tem, né? A premiação, assim, ele paga cachê pelas apresentações, mas se não tem um prêmio específico de você vencer o festival, foi segundo colocado, melhor arranjo, certo? E, como eu falei, no festival MP Beco, por exemplo, você, quando está classificado, você defende uma música. Já no outros festivais, que é festival de mostra, então, você tem um tempo para fazer uma apresentação, né? Então, você pode ter um espaço maior para você apresentar um trabalho mais consistente, assim, né? O trabalho do artista da banda. No caso do MP Beco, é uma música que você apresenta. Ok. Liane, você poderia dizer para os nossos telespectadores que contribuições esse tipo de festival traz para a classe artística local? Nossa, além do espaço que abre aqui... O MADA sempre teve a característica de trazer a mídia nacional, né? Tipo, emissoras e programas de outros estados, né? Que sempre vieram cobrir o MADA e sempre deu muito espaço, principalmente para as bandas independentes. Além de donos de gravadora, que também vinha, então... A contribuição maior para essas bandas é exatamente isso, que uma banda precisa ser vista, precisa, acima de tudo, de divulgação. Então, a contribuição direta para elas era essa, com todas as mídias à disposição. E sem contar de que você indo para um festival daquele tamanho, uma banda que nunca tocou... Tem bandas que tocam no MADA e que nunca tocaram para mais de 200, 300 pessoas, entendeu? Então, tipo, ela se depara com um público de, sei lá, 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, né? Então, essa contribuição para a banda é muito importante pela visibilidade mesmo. Mas nós podemos observar um paradoxo, né? Nós sabemos que bandas como o Detonautas, por exemplo, elas explodiram no cenário nacional por conta do MADA, né? E o mesmo não ocorre com as bandas locais. E a minha pergunta está focada justamente nisso. Que tipo de contribuição esse festival poderia trazer para as bandas locais? É, justamente essa. Nunca... Assim, o fato das bandas ficarem estouradas como o Detonautas ou não, é uma questão mesmo de mercado, de banda, depende muito da banda. Mas houveram para bandas locais como o General Dianchi, enfim, o Imbola Funk na época e várias outras que tiveram uma, assim, uma exposição muito grande que fizeram delas bandas marcantes. Infelizmente, não conseguiram tomar o mesmo rumo que o Detonautas, né? Mas conseguiram. O próprio do Solto mesmo. Sempre teve uma... Já tem toda a sua bagagem, toda a sua formação de público, mas também eles tiveram uma boa repercussão na primeira vez que eles tocaram no Mada. E isso abriu muitas portas para eles. Agora não dá para dizer que uma... Que todas as bandas que vão tocar no Mada têm o mesmo destino do Detonautas. Claro que não. Para eles facilita muito o fato de ser do Rio de Janeiro. Porque é o eixo Rio de São Paulo. Para você estourar assim, não adianta. Você tem que sair daqui. É geograficamente... Natal é uma cidade geograficamente... Como é que fala? Ela é prejudicada nessa área. Porque é muito longe desse eixo que sim, e lá que estoura, não adianta. Agora sim, também tem... Isso que eu estou falando ao decorrer de 12 anos que eu trabalho no Mada. Coisas que eu já vi. Porém, hoje em dia, eu acho que isso está até... Nem é já tão assim por conta da internet, né? A internet é uma coisa que facilitou muito. Que há 5, 10 anos atrás não tinha. Essa força que ela tem para se difundir e tal. Ok, Lian. Nós vamos fazer um breve intervalo e o programa Afinação volta em um minuto. Estamos de volta com o Afinação, o seu programa de cultura e entretenimento. Hoje estamos conversando com os produtores culturais Liene Titã e Dorian Lima sobre os festivais de música da nossa cidade. E nossa equipe preparou uma enquete para conferir o que o público pensa a respeito do tema. O festival que incentiva de fato o artista com certeza é o de mostra competitivo. Eu prefiro o primeiro modelo que você citou, que é o que dá premiações às bandas. Eu acho melhor os dois. O competitivo, o artista se esforce mais. Eu acho interessante que aconteça os dois. Premiando um artista, botar um artista acima do outro, dizer que um é melhor do que o outro, eu não concordo muito com isso não. Eu acho que cada um deve ter o seu espaço e cada um deve ter o seu lugar. Por isso que eu prefiro os expositivos. Parece que as opiniões estão bem divididas, né? Pelo que vocês perceberam, a opinião pública aí. E, assim, o que vocês têm a comentar sobre isso? É, eu achei interessante essa observação do rapaz aí, colocar um artista, né? Porque eu me lembro de um caso, a gente tem, todo ano, para a gente definir comissão julgadora, é uma coisa assim, procurar, fazer uma lista, né? Para selecionar essas pessoas e muita gente diz que não gosta de participar de comissão julgadora porque não gosta de julgar. Eu já ouvi até de compositor dizer, não gosto de participar porque não gosto de julgar a música dos outros, mas também não gosto que julguem a minha. Mas, assim, é uma coisa que, no nosso caso, existe a competição em si, então tem que ser feito o julgamento. Certo? E o Festival de Música Competitivo é uma coisa tradicional nesse país, né? Não é, foi a partir do MPB, nem o Festival da Assembleia, que surgiu o Festival de Música Competitivo aqui em Natal, quando é uma coisa que, nos anos 70, nos anos 80, era uma coisa bastante tradicional. Então, eu vejo assim, eu acho, eu também concordo, eu acho que deve ter as duas coisas, né? Quanto mais espaço para que se mostre a música, a música, a nossa música, a música do Rio Grande do Norte, né? Como ela estava falando, essa questão de dizer, ah, porque o Detonautas, né? Surgiu a partir de uma apresentação no MADA, né? Mas uma banda daqui, não, essa coisa hoje, ela é muito relativa. Essa questão de se projetar, é tanto que está aí, depois de não sei quantos anos, a gente está vendo hoje uma atriz do Rio Grande do Norte entrando na Rede Globo. Quer dizer, por que isso aconteceu? Estava no lugar certo, na hora certa. Surgiu a oportunidade para ela, como passam muitos que têm muito talento, e na realidade, às vezes, passam nesse percebido em função do mercado. E você, Leandro, como você avalia essa questão? Eu só acho que são duas coisas diferentes e dois tipos de festivais diferentes. Os dois são muito importantes, eu acho, para a cultura e tal. Competição é uma coisa natural, assim, em tudo que se faz. Então, tipo, na música também. Nós sabemos que existem outros festivais aqui em Natal, que têm uma certa importância. Melhor, tem alguns de muita expressão até, né? Que é o Festival da Assembleia Legislativa, tem o da UFRN, né? Forraço, tá? E eu gostaria que você dissesse para os nossos telespectadores que tipo de perfil, tanto de artistas como de público, esses festivais têm. O Forraço é um festival especificamente, específico, né, na área do forró, né? É uma coisa feita no período do forró, de São João, essas histórias. Já, assim, o Festival da Assembleia, assim como da Universidade, se assemelha mais ao MPB, dentro de determinado perfil dele, assim, porque é um festival que paga prêmio. Embora o forraço também pague, mas é porque é um festival de forró. E eu queria acrescentar, sim, eu acho que esses festivais, né, por exemplo, o Festival da Assembleia e o Festival da Universidade surgiram após o MPB. Eu não costumo dizer, às vezes até as pessoas dizem, ah, porque vocês criaram o MPB, hoje eles criaram outros festivais. Eu acho que esses festivais surgiram não por causa do MPB, eles surgiram e mostram, é mais uma possibilidade de mostrar que existe espaço, existe produção para isso, certo? A música do Rio Grande do Norte hoje é diferente do que se fazia 10, 20 anos atrás. Eu costumo dizer o seguinte, há 30 anos atrás, quando nós fazíamos o Festival do Forte, né, que era uma mostra de cultura, eu costumo brincar dizendo, nós tínhamos quatro compositores, cinco poetas e três artistas plásticos. Hoje, como ela falou, né, a gente sabe muito bem o advento da internet. Antigamente, para você gravar um disso, você tinha que ir para o Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje você grava um disso no banheiro da sua casa, entendeu? Joga na internet e aí, às vezes, estoura, às vezes, não. Então, eu acho que se assemelham esses dois festivais e só prova que existe demanda para isso. Eu gostaria agora, Doriano, de ir assinar uma pergunta aos dois convidados. Como é essa relação, né, entre produtores, iniciativa privada, iniciativa pública, o apoio dado por essas iniciativas a essas produções? A produção cultural, geralmente, é o tipo de projeto, né, de, como fala, de segmento, muito complicado de se trabalhar com cultura, seja ela como for. É muito complicado você conseguir apoio privado sem um incentivo fiscal por trás. É muito difícil. Tem gente que consegue, tem projetos que são apoiados, basicamente, quase todos, sem leis de incentivo nenhuma e tal, mas não são todos e é muito difícil. E, cada vez, ficando justamente longe desse nicho de Rio, São Paulo, os polos ali, fica mais difícil ainda. Se conseguir um patrocínio natal, é muito complicado. Você tem que levar, assim, 50 nãos para um, sim. Geralmente, é assim para... E, a partir dessas leis de incentivo à cultura que existem, né, do abastimento e tal, facilita bastante. Porém, não é tão justo como devia ser, sabe? Tipo, não é tão... Certo. E você, Dario, como você observa? Eu corroboro com o que ela disse aí, porque, veja bem, se com o incentivo fiscal, né, nós temos duas leis aqui, temos a municipal e temos a do Estado, né, nós temos o incentivo fiscal dessas duas leis, já é complicado. Imagine você arranjar patrocínio direto. Além do mais, a lei é o seguinte, se aprova o projeto, você ganha uma autorização para ir bater a porta da empresa. As grandes empresas, elas escolhem aqueles projetos que elas interessam associar a marca, até em função da publicidade que você vai oferecer, a visibilidade que vai dar. Então, é muito complicado. É complicado porque você, como eu disse, tem que bater a porta, você tem que mostrar um bom produto, convencer, né? Hoje a gente faz, por exemplo, o MADA é feito com lei de incentivo, o MPB que é feito com lei de incentivo, mas não é fácil não, amigo. Não é fácil não. No dia que houver qualquer problema, acaba, passa... O MADA mesmo já passou um ano sem ter, não foi? Graças a Deus, a gente, o MPB que vem se mantendo há sete anos, ou todo ano, a gente mantém o calendário. Mas, se fosse uma coisa diferente, se fosse um fundo onde você enquadra o projeto, o dinheiro já está garantido, seria mais dinâmico, seria mais fácil a coisa. Mas, assim, o incentivo existe, mas você tem que convencer o empresário. Ok. Gente, estamos chegando a um final do Afinação, que contou com a presença dos produtores Dorian Lima e Liene Titã, conversando um pouco sobre os festivais de música de Natal. Agradecemos a sua companhia e até a próxima. Agradecemos a sua companhia e até a próxima.